Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E hoje no vídeo pessoal eu vou compartilhar com vocês Uma planta que eu ganhei da minha mãe Ela é uma orquídea mesmo não parecendo Ela é a orquídea ludízia Ou mais popularmente conhecida como planta joia Ou orquídea pipoca E esse nome é causado por conta da aparência das florzinhas dela Que parece uma pipoquinha Eu estava esperando ela abrir as florzinhas para mostrar para vocês Então agora eu vou mostrar ela mais de perto para vocês conferirem Então pessoal, ela é uma planta bem bonita A folhagem dela é muito linda Que é um verde bem fechado Com essas risquinhas cor de rosa E atrás dela é bem roxo Como vocês podem ver A folhagem dela é muito linda Está vendo? O que eu mais gosto dela É a folhagem mesmo Mais do que a florzinha Aqui veio duas mudinhas Como vocês podem ver Aí eu vou retirar essa menor aqui para mim E essa daqui eu vou devolver para minha mãe Porque foi ela que comprou E aí pessoal, essa muda menor Ela também está para abrir os botãozinhos das florzinhas Está vendo? É bem branquinha E ela vai crescendo Esse cachinho E vai despontando essas florzinhas Agora aqui pessoal Na muda maior Como vocês podem ver O pendão vai crescendo Vai crescendo E aí vai crescendo as florzinhas Até elas começarem a abrir Está vendo aqui? Ainda tem bastante para crescer Mas aqui Esperei deixar bastante florzinha aberta Para vocês verem E olha que gracinha Não parece uma pipoquinha Que explodiu mesmo? É bem legal Está vendo? Então pessoal Vamos falar um pouquinho Sobre ela Como eu disse A Orquídea Ludizia Ela também é conhecida como Orquídea Pipoca E Orquídea Joia Devido a beleza de suas folhas Que é onde eu acho ela mais bonita Também a folhagem Ao invés das florzinhas Ela é uma orquídea terrestre De folhagem e florescimento ornamentais Mas que se destaca principalmente Como forração Em locais sombreados Ela não apresenta PC do Bubus E tem rizomas a princípio eretos Mas que se tornam curvos e prostrados Em sua base De acordo com o crescimento Como eu vou mostrar para vocês aqui Está vendo? O caule dele Você planta ele Mas depois ele vai curvando Está vendo? Os dois estão assim As folhas são ovais Aelípticas Brilhantes E lindamente bronzeadas Com nervuras Longitudinais Prateadas Acobreadas De acordo com a variedade Para mim Aqui está mais para um rosa E fica muito bonito Né? Essa combinação de verde e rosa Ocorre também Uma variedade albina Com folhas verdes claras E apenas um leve tom acobreado Na página inferior Floresce no fim do inverno E início da primavera Despontando longas hastes eretas Com pequenas flores carnosas E delicadas De cor branca Com uma pequena mancha amarela Como eu já mostrei para vocês A floração é durável E alcança cerca de duas semanas Ela é originária principalmente da China E da Malásia Mas também aparece em outros países Como Laos Mianmar Filipinas E Tailândia Além do jardim A Ludisia também pode ser plantada em vasos Sendo ideal para a decoração De ambientes internos Como salas de estar E escritórios Pois não necessita de sol direto Com o tempo Ela tende a cair Para um dos lados do vaso Sua manutenção é baixa E consiste na remoção Das folhas e hastes florais secas Deve ser cultivada sob sombra Entre 80% e 90% Ou seja Ela adora sombra Tá pessoal Em substrato misto Para epífitas Ou seja Bem drenável Contendo pedras Mas com material com boa capacidade De retenção de água Como casca de pinos E carvão E também você pode usar Pessoal Aquele polichim Que é uma mistura De fibra de coco De casca de pinos E carvão Ele também é muito bom E tem de outros nomes também Não tolera solos encharcados Apodrecendo rapidamente Irrigue com frequência Na primavera e verão E reduza as regas No outono e inverno Quando a planta Entra em dormência Adube quinzenalmente Apenas nos meses quentes E assim que der Os primeiros sinais De crescimento Que são no inverno Multiplica-se facilmente Por divisão das tolceiras E estacas E mais raramente Por sementes Então pessoal Essa orquídea terrestre Ela é muito linda Mas como eu disse pra vocês Não sei se vocês vão concordar Mas eu não vejo muita graça Nessa florzinha Apesar dela parecer Uma pipoquinha mesmo Mas eu gosto mais da folhagem E como eu já mostrei Nas fotos pra vocês Fica muito linda Colocar ela como forração Dentro de casa Fazer bacias E deixar ela cobrir A bacia inteira Que fica coisa mais linda A minha mãe já teve Dessa planta Mas ela acabou perdendo Também por excesso de rega Porque ela apodrece facilmente Então é bom você fazer Um substrato bem drenável mesmo Pra não ter o risco Sabe? Dela apodrecer Ela gosta um pouco de umidade Mas não de encharcamento Então eu vejo sempre com o dedo mesmo Sabe? Pra sentir a terra Pra ver se ainda tá úmido Aqui no caso ainda tá Então eu não preciso molhar Então esse é o maior cuidado Que eu vejo Que vocês precisam ter E outra coisa Que é não deixar ela no sol Pra não queimar as folhas Como eu falei pra vocês Ela gosta de 80% a 90% de sombra Então ela é ideal Assim pra você plantar Num local assim Embaixo de árvore Que não pega sol Ou até mesmo dentro de casa Que é o que eu vou fazer Que eu vou deixar ela aqui Enfeitando dentro aqui da minha casa Mas então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha Comentem E se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau